Por isso que eu tô achando que é em limousine. É claro que eu ia vir pra Sanford Paradise e ia tá chovendo. Lógico. Não, mas top. Hunter, o que que era? Não, 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 não. Não, 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 não Vamos lá. É lógico que eu ia vir e ia estar chovendo, né? Não tem jeito. Olha o meu carrinho. Aqui no Paraná, na Guerra do Sul. Aqui no Paraná, na Guerra do Sul.